Ele adorava assassinatos Um homem doentio caminhava na calçada Já tava preparado para armar uma cilada Seleciona uma mulher com um corpo atraente Anda pelas sombras, ela está na frente Pegando pelo braço, levando para o mato Depois de estuprar, ela já comete assassinato Uma cena que a polícia não consegue acreditar Na próxima noite, ele pensa em atacar Na sua casa se encontra uma terrível coleção São cabeças degoladas para admiração Fotos das garotas mutiladas ele tira Ele é tão insano que matou a própria filha Não existe um motivo, ele mata é por prazer Vai cortando sua pele para se satisfazer A noite quando deita sempre tem um pesadelo Matar é uma forma de acabar com desespero Sua alma é condenada com destino ao inferno Ele é o demônio que caminha só de terno Não dá pra imaginar o tamanho da loucura Ele encontra a paz só tendo uma tortura Porrada facada, garota mutilada Arranca os seus membros não deixando quase nada Pavor, muita dor, uma cena de horror Essa é a história de um perfeito matador Levanta da sua cama já pensando sobre o mal Se te pega pela noite sua morte é fatal Ele vai para o trabalho e já fica ansioso Pra ele assassinato é algo prazeroso Nos jornais pela cidade ele é o mais procurado Um monstro de verdade ele tinha se tornado Entrando numa festa o terror vai começar Já fica imaginando qual garota vai levar Para sua sorte uma loira lhe deu mole Mal sabe a mulher que caminha para a morte Oferece uma carona seguindo pra floresta Agora é o demônio que começa sua festa Ela até estranha a aparência do local Sua vida em contrário é seu estado terminal Sem perder o seu tempo Amarra com sua corda Logo de manhã a mulher já está morta Ela tentou gritar implorando por socorro Não resta uma chance de escapar do homem louco Usando várias armas ele sente até tesão Sua vida se resume na total mutilação Relatos de um assassino Impiedoso Com uma mente doentia Ele não tinha nada a perder Até hoje não foi encontrado Enquanto isso Muito sangue vai ser derramado O que é 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 que é